Agora ele vai ser A ver se chega a la lluvia Para limpiar las heridas A ver se só uma boca Pode ser uma sequía E para que Llorar, para que Só é uma pena De ouvir E para que Sufrir, para que Que assim é da vida Hay que vivirla Vou a reir Vou a bailar Vivir, vivir La, 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 la Vou a reir Vou a gozar Vivir, vivir La, 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 la Claro que sí Hay que vivir la vida Así de que vamos a bailar Todo mundo se vive Claro que sí El vertino Porque la vida es muy cortista Vamos Voy a vivir, vivir Voy a vivir en el mundo Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para cortar el camino Y para que Y para que Llorar, para que Si duele una pena De ouvir Y para que Sufrir, para que Si duele una pena De ouvir La, 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 la Voy a reir Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reir Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Vou a reir, vou a bailar Vou a reir, vou a bailar Vou a aprender, vou a bailar Vou a reir, vou a bailar Vou a reir, vou a bailar Vou a reir, vou a gozar Vou a reir, vou a bailar Vou a reir, vou a bailar